Dicas pra cuidar do seu bichinho. Viva mais! Blink Pets na área nessa quarta-feira e essa é a hora, hein, gente, pra você tirar sua dúvida. Sua dúvida aqui na Blink 102, você pode mandar sua pergunta no 991-271-027. A gente também gosta que você dê uma conferida no nosso conteúdo em Blink102.com.br. Tem lá o quadro Blink Pets e hoje vamos falar sobre carvão ativado, né? Quais são os benefícios, precauções e é claro que a gente sempre chama um profissional pra poder falar sobre o assunto. Estamos aqui com a doutora Raíza Perim, já desejamos um excelente dia pra você, fã da Blink. Bom dia, Raíza! Bom dia, Jess, bom dia a todos que estão ouvindo. Tá certo, olha só, hoje vamos falar sobre esse assunto diferentão, né? Olha só, carvão ativado. Vamos falar um pouquinho? Porque tem muita gente que tá comentando sobre o tal carvão ativado, né? O que é, pra que serve? Vamos fazer uma explicação breve aí pro sonho da Blink 102. O principal uso do carvão ativado é pra intoxicações, envenenamentos. Ele tem uma ação ali que ele absorve parte dessas toxinas, né? 75% das toxinas, mas tem um jeito de utilizar e ele também serve pra alguns quadros de vômito e diarreia. Entendi. E aí surgem algumas dúvidas, né? Quando que eu posso utilizar no meu PET o carvão ativado? É um ótimo método de prevenção, né? Você ter o carvão ativado em casa, porque ele precisa ser dado em um processo de intoxicação e envenenamento nos primeiros 30 minutos. Então, muitas vezes, até se deslocar até o veterinário, né? Essa toxina acaba fazendo um efeito muito maior e precisa de mais tempo de recuperação, o animal corre mais risco de óbito. Então, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, se o doutor conseguir administrar isso em casa, e em casos de suspeita de envenenamento e intoxicação, é uma ótima prevenção ter em casa esse medicamento. E aí a partista falou da questão de animais envenenados, né? Como que eu consigo identificar isso? Que o meu animal está ali em sofrimento, está envenenado. Como é que a gente consegue identificar? Geralmente são quadros neurológicos, com vômito também, espuma na boca, né? Começa a espumar pela boca, não consegue levantar, não consegue se locomover direito. Entendi. As rucosas muito vermelhas. E aí, essa questão do carvão ativado, então, é legal eu ter em casa, em caso, né, de suspeita de envenenamento, eu posso utilizar. Como que é a melhor forma de utilizar, se tem alguma precaução também, quando for usar, assim, algo pra gente se atentar mesmo ao uso do carvão ativado nos pés? De certa forma, ele não tem uma contraindicação, a não ser em caso de constipação, porque ele ajuda a firmar as fezes também, né? Então, se o animal já é constipado, já tem as fezes endurecidas, ele pode atrapalhar mais ainda. Outro cuidado é de dar medicações junto com o carvão ativado, porque como ele neutraliza tudo que é administrado de oral, se você der ali duas horas antes ou duas horas depois do carvão ativado, o carvão não vai interferir nessa medicação. Mas se você der ali com menos de duas horas de intervalo, ele vai neutralizar a medicação que você der de oral. Então, é importante também dar esse intervalo. Entendi. Algo que você queira acrescentar também, né? De benefício do carvão ativado, entre outros? É, ele é ótimo pra vômitos também, em caso de gastrite, né? Ele se liga ali na mucosa gástrica, a mucosa estomacal, que tá machucada, a gastrite nada mais é que um machucadinho na mucosa dentro do estômago. Então, ele se liga ali, ajuda a amenizar, ajuda a restaurar essa mucosa estomacal. E o quadro de diarreia, ele ajuda na pressão osmótica do intestino, endurecendo essas fezes. Então, o quadro de diarreia também pode ser utilizado. Mas o ideal é sempre ir buscar um veterinário pra saber o motivo dessa diarreia, o motivo desse vômito. Agora, se você viu que o seu animalzinho, de uma hora pra outra, ele caiu, não consegue mais se levantar, tá com um quadro neurológico, é desorientação, os olhinhos estão tremendo, a mucosa tá muito vermelha, tá espumando pela boca. Então, isso possivelmente é uma intoxicação ou um envenenamento, o ideal seria você já dar em casa. Entendi. E levar o reino pro veterinário, porque existem outras medicações que a gente precisa entrar, inclusive sempre é recomendada a internação do animal, né, pra ficar sendo monitorado, até sair desse quadro, às vezes leva um dia, dois. Então, é sempre ideal. Quando você administrar, levar no veterinário, e se tiver vômito e diarreia, você pode até fazer o uso dessa medicação, porém leve no veterinário, pra gente fazer uma avaliação e descobrir qual o motivo, qual a causa desses sintomas. Sempre muito importante, né, procurar um profissional. Disse tudo, viu, Raíza? Quero agradecer mais uma vez a sua participação, foi enriquecedora aqui pro Santos da Blink 102. Muito obrigada a vocês, bom dia pra todos. Bom dia, valeu, Raíza, olha só, Raíza Perim, veterinária, conversou aqui com a gente sobre esse assunto, vai lá na nossa plataforma 360 Blink 102.com.br, no quadro Blink Pets, e vai lá tirar suas dúvidas também, conferindo o nosso conteúdo, combinado?